Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao nosso canal. Eu sou a Ivone e hoje eu vou ensinar a vocês como plantar cebolinha de feira. Essa cebolinha aqui é super difícil da gente encontrar ela com raiz e quando a gente encontra, tem pessoas que ainda tem dúvida de como fazer o processo para plantar ela no seu canteiro. É super fácil, super simples e hoje você vai aprender como plantar cebolinha de feira na sua horta. Gente, eu vou passar para vocês uma dica de comprar cebolinha, no caso se você for plantar no seu canteiro, para aproveitar a mura. Porque muitas das vezes a gente planta cebolinha de semente no canteiro, demora muito para nascer, demora muito para você estar aproveitando ali as folhas da cebolinha. E se você conseguir achar cebolinha assim com raiz, compra, é muito mais fácil, muito mais rápido. A primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, dá uma observada se o caule da cebolinha não está muito fino. Porque se estiver muito fino, você vai ter mais dificuldade para ter sucesso aí no seu cultivo. E dá uma observada também, tem umas raízes que elas vêm assim, essa aqui ainda dá para aproveitar. Só que tem umas que essa raiz aqui está bem podre, já está bem melada, porque fica no saquinho abafado e acaba estragando. Então presta atenção nisso também. Se você conseguir uma cebolinha igual essa daqui, está vendo? Com as raízes inteiras, você vai ter mais sucesso no seu cultivo. Então agora eu vou fazer aqui o processo que eu faço para plantar essa cebolinha diretamente no nosso canteiro de cebolinha. O que eu usei para adubar, espero que vocês gostem. Primeiro nós vamos aqui retirar esse excesso de raiz, principalmente se tiver melada, se tiver umas raízes já quase se estragando. Você vai retirar, passa a faca assim que estiver mole, sai tudo. Olha só a quantidade que saiu aqui. Aí vai ficar essa torceira aqui, está vendo? Essa aqui já está boa, então está pronta para a gente aproveitar no canteiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar todas elas aqui, vamos fazer um corte. Eu gosto de deixar desse tamanho aqui, essa daqui a gente vai usar para fazer comida, na cozinha, claro. Compramos, então vamos aproveitar tudo, né gente? O balde pode estar um pouquinho ruim aí, porque aqui está ventando muito. Então tá, vamos cortar todas elas, retirando sempre a raiz. Ó. Se você chegar no hortifruti ou na feira, encontrar essa cebolinha aqui, vai estar fresquinha, é claro. Essa aqui eu comprei no supermercado. Eu quase nem acreditei quando eu vi cebolinha com raiz no supermercado. Aproveitei logo e comprei quatro pacotes para a gente fazer o nosso canteiro de cebolinha aqui. E também tem umas meninas do Instagram, é que me pediram para me ensinar como que faz para fazer esse processo aqui. Então atendendo a pedido das meninas, nós vamos fazer esse transplante hoje aqui para o local definitivo da cebolinha de feira. E a quantidade de muda, gente, a gente vai conseguir aproveitar. E é super baratinho a cebolinha, se eu não me engano eu paguei R$2,50 em cada maço desse cebolinha. E agora eles vão se transformar no nosso novo canteiro de cebolinha. Depois que a gente cortou, eu costumo deixar um palmo, gente, ó. Da raiz até aqui em cima, você mede um palmo e corta, tá? Aí nós vamos separar aqui. Tira esses que estão melados aqui em volta, ó, tá vendo? Essas folhinhas que estão meladas. E coloca de três em três talinhos. Por quê? Porque se algum morrer, você vai ter três, então a sua chance de ter sucesso vai ser maior. E vai encher mais rápido o seu canteiro, né? Limpar tudo direitinho, ó, de três em três, tá vendo? Três em três. É bom você conseguir fazer assim, ó, vem com a torceirinha de raiz todas juntas. Mas se você não conseguir, pode ser separado assim mesmo, ó. Vamos separar aqui, deixar mais ou menos pronto, para a gente levar para o canteiro. Prontinho, pessoal. Acabei de separar tudo aqui. Deixei assim, ó, de três em três. Algumas estão separadas, mas lá eu junto com três de novo. E vamos lá para o nosso canteiro que a gente vai fazer o plantio. E o nosso canteiro onde eu vou plantar as cebolinhas vai ser nesse canteiro aqui, ó. Onde o Daniel fez. Depois eu vou mostrar para vocês a produção desse canteiro aqui todinho. E eu plantando as mudinhas aqui, tá? Vocês acompanham aí a transformação aqui do terreno. Agora nós vamos plantar a nossa cebolinha de feira aqui no nosso canteiro. Eu vou utilizar, gente, ó, um cabo de vassoura para fazer as covinhas. Para mim não tem que ficar agachando e também vai ficar bem mais bonito. Ó. Plantar uma na beirada, né? Só você firmar um pouquinho. O canteiro já está bem fofinho. O Daniel já estercou. Como vocês estão vendo. É o primeiro plantio aqui. Então, é... Está bem misturado um pouco aí a terra vermelha com o esterco bovino. Mas vai ficar muito top isso aqui. E vocês vão acompanhando aí. O distanciamento, como eu sempre falo para vocês, eu sempre deixo um palmo. Ó. Tá vendo? Ó. Um palmo. E já está ótimo para a cebolinha. Eu fiz as covas aqui. Eu vou plantar. Se precisar de mais, depois eu faço mais. Então, ó. De três em três nós vamos colocar, tá bom? Só você colocar aqui, ó. Tem que afundar um pouquinho, viu, gente? Ó, você vai deixar cinco dedos plantados. E mais ou menos cinco também para cima, tá bom? É... Toda essa parte branca aqui, ó. A gente deixa aterrado, tá? Coberto com terra. Ó. Tá vendo? Sempre de três em três. Tá para ficar mais bonitinho. Vai formar rápido. Fica mais resistente, né, gente? Mais bonitinho do que uma só. Olha só como a terra está macia, ó. E essa terra aqui é vermelha. Dá para ver que ela já está ficando bem incorporada aqui, ó. É com esteco bovino, que a gente já colocou. E vai ter... Tenho certeza que vai ficar lindo esse canteiro aqui. Aí no decorrer do tempo, a gente vai filmando para mostrar para vocês o desenvolvimento. Agora nós vamos plantar as duas últimas aqui. Agora eu vou fazer uma adubaçãozinha básica aqui. Dar uma ajeitadinha na terra para vocês também fazerem a de vocês aí, tá? Bora lá. Então bora lá, gente. Primeiro nós vamos colocar um pouco de esterco, tá? Em toda a cebolinha que a gente acabou de plantar. Esterco bovino bem curtido. Aí você coloca um punhado para cada pezinho de cebola que você plantou. O bom é que se a gente errar na mão, não vai matar a planta, porque a esterco já está curtidinha. Ó. Esse grosso aqui. Feito isso, nós vamos usar essa ferramentinha aqui, ó. Para a gente dar uma misturada. Tá vendo, ó? Dar uma empapada no esterco com a terra. Em seguida nós vamos regar, gente, ó. Rega bastante, tá? Porque o esterco está sequinho, para ficar bem incorporado aqui. Para já ajudar nessa incorporação aí do esterco na terra. Como essa terra aqui é uma terra que foi lavrada, essa terra está bem fraca, então a gente tem que adubar bastante. Prontinho, gente. Deixa eu mostrar para vocês agora a diferença entre a cebolinha que a gente plantou agora, com a cebolinha de semente, que a gente semeou a semente. Olha só para vocês verem, ó. Aquelas lá da pontinha lá, aquelas três fileiras, são cebolinhas que foram plantadas pela semente. Ela, como são bem fininhas, gente, demora bastante para você começar a usar. E essas aqui, ó, a gente já plantou ela bem grossinha. E com uma semana, como eu falei para vocês, vai estar pronta. Já tem cebolinha nova para a gente poder utilizar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Feito isso que eu acabei de ensinar para vocês agora, é só a gente aguardar. O crescimento dela é super rápido. Uma semana já começa a ter folhas novas para você utilizar. A rega é todo dia, tá? De manhãzinha e no final da tarde. E espero que você tenha sucesso nesse cultivo aí também. Para as meninas que me pediram para fazer. Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Não esquece de nos seguir também no nosso Instagram. Comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Deixar seu like e compartilhar o vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.